Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e para vocês estar divulgando o canal de vocês no Instagram, no story do Instagram, vocês vêm aqui no YouTube, escolhem o vídeo de vocês, né? Alguns vídeos, eu escolhi esse daqui, limpando máquina, vem compartilhar, e copiar link, aí vocês vêm aqui, vai no Instagram, vem no Instagram aqui, né? Aí vocês, tá vindo aqui, ó, no story, ó, já publiquei alguns, né? Aí vocês vêm no story, aí vocês vêm aqui no maisinho aqui em cima, procura story, vem, clica, né? Aí vocês vêm, vocês têm que estar abaixando a capa do vídeo de vocês, tem que estar na galeria, nós vamos estar fazendo com a capa do conteúdo, tá bom, gente? Aí vocês vêm aqui em cima, nesse rostinho, né? Procura link, né? Link, né? Aí você vai lá, na onde que nós copiamos o vídeo, vocês vêm, clica aqui em colar, né? Concluir, ó, que vai aparecer, ó, que vai aparecer o YouTube aqui embaixo, né? Vocês vêm aqui, deixa, arrasta ele um pouquinho pra cá, né? Aí vocês escrevem assim, ó, clique no link abaixo, né? Abaixo, e vamos tá colocando essa mãozinha, né? Aí vocês vêm, vocês escolhem, vou tá escolhendo esse daqui, ó Aí vocês vêm, ó, escolhi esse daqui, coloca aqui, né? Vou tá colocando esse aqui, assim, ó, vem, clique no link abaixo, ó Aí vocês vêm e publica, ó, seu story, compartilha Ó, concluído Ó, tá publicando, né, gente? É prático e fácil Tá publicando Então, galera, ó, tá publicado, viu? Ó, pra vocês, já tinha postado um, né? Agora eu postei esse com vocês, ó Aí na hora que eles entrarem, eles clica aqui, ó Ó, acessar link Vai lá e clica Olha na onde que vai parar Ó Aí, gente, na onde que vai parar No vídeo de vocês Olá, galerinha Aí, gente, ó, viu? Vem parar aqui no YouTube E é isso aí, galerinha Se vocês gostou, se inscreva Tá bom? Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau